Obviamente não concordo com o Renato pelo começo de conversa, que é o seguinte, você é torcedor do Grêmio que está assistindo, você gosta ou desgosta do JP Galvão, pelo que tu vê no campo ou pelo que tu vê a imprensa falar no microfone? Os torcedores que vaiaram ele na arena, que o Renato até tem uma parte que eu queria destacar aqui, que o Renato fala que o jogador tem filho, que o filho estava na arena, a gente não teve mais acesso a informações, eu não sei se tu soube exatamente, eu estou tentando entender o que aconteceu, mas o Renato disse, o filho dele estava no vestiário, o filho estava na arena, foi o jogo que ele foi vaiado, que o Renato bota e o jogador é vaiado, já na escalação, provavelmente, uma leitura meio óbvia, o filho deve ter ficado chateado com isso e tal, mas eu te digo, aquele torcedor que vaiou, ele vaiou pelo que ele viu nos programas de debate esportivo ou pelo que ele viu no jogador em campo?